Oi gente, estamos começando mais um programa Você em Foco exclusivo, é, e hoje o programa está imperdível, tá? Nós estamos sendo transmitidos aqui pelo Canal TV Rio Produtora, Canal TV Rio Play e o grupo Família Canal TV Rio, fora nossas páginas parceiras, pois eu tenho a honra de receber, estou muito feliz de estar com ela aqui e com ele também, com ela, a cantora e compositora Moniguel, e ele é cantor, produtor, compositor também, o Rodrigo Rosado, né? Muito obrigada pela presença de vocês, é a segunda vez, né? Que eu te recebo aqui, graças a Deus. Então, é o microfonezinho do Rodrigo, por favor. Então, muito obrigada Moniguel, tá? Um beijo no teu coração, parabéns pela sua brilhante carreira, estive dando uma olhadinha aqui no seu release. Gente, quanto tempo de carreira? É, eu já comecei minha carreira muito nova, como passista, né, de escolas de samba, e hoje eu tenho, graças a Deus, 20 anos de carreira. É, aqui na tua ficha diz que você vem de uma família de músicos, seu avô tocava acordeon, é isso? Isso, era a coisa mais linda, ele tocava na varanda e nós cantávamos com ele, aquelas modas lá do Nordeste, né? E era a coisa mais linda, é, aquele som maravilhoso e aquelas vozes entoadas, né? Acordeon é uma delícia, né? Vamos combinar, né? Muito bom, o som que vem dali do acordeon, nossa, é incomparável, né? É verdade. E aí você, no meio da família, assim, entre vovôs, familiares músicos, curtindo aquele som de acordeon. E aí ele cantava, essa nega quer me dar, eu não fiz nada pra apanhar. E aí eu, eu não, eu não era focada muito na música e eu gostava mais da dança, porque o acordeon, é, aquela, aquela sonoridade, é, vinha pro meu corpo e eu sentia mais o desejo de dançar. Aí, depois de algum tempo que eu vim me descobrir cantando também, né? Que foi herdado da minha mãe. Produção, troca o microfone dela aqui, por gentileza, por favor. Pode passar pra cá. Pode ser? Isso. Então, então a Moniguel, que é, ela também tem o nome da música, né? Isso. É uma música que você vai cantar pra gente. Vamos começar de música, então? Vamos. Vamos. Vamos começar com a ela. A primeira música, Moniguel. Pode ficar de pé? O palco é todo seu. É Moniguel. 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 Eu não sou garota de programa. Eu não sou só pra levar pra cama. Eu não sou a mulher da sua vida. Eu não sou a moça da banana. Eu não sou a dona dessa grana. Eu não sou a dona dessa grana. Eu não sou tudo o que você precisa. Eu sei que eu sou gostosa e você está me olhando. Você quer peitar minha rosa, mas quer só de vez em quando. Eu sei que eu sou gostosa e você está me olhando. Você quer beijar minha rosa, mas quer só de vez em quando. É Moniguel. É Moniguel. É Moniguel. É Moniguel. Eu não sou garota de programa. Eu não sou só pra levar pra cama. Eu não sou a mulher da sua vida. Eu não sou a moça da banana. Eu não sou a moça da banana. Eu não sou a dona dessa grana. Eu não sou tudo o que você precisa. Eu não sou a moça da banana. Eu não sou a moça da banana. Eu não sou a moça da banana. E você está me olhando. Você quer beijar minha rosa, mas quer só de vez em quando. Eu sei que eu tô gostada, que vocês tão me olhando Você quer beijar minha rosa, mas quer só de vez em quando Money, 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 money É Money Girl, é Money Girl Money, 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 money É Money Girl, é Money Girl É Money Girl, é Money Girl É Money Girl, é Money Girl, é Money Girl Uau, gente, já abrimos com chave de ouro, com esse bom momento todo Que espetáculo de mulher, garota É Money Girl, nossa Tá explicado, né? Tá explicado aonde vem esse nome, né? Money Girl, olha só, ela manda tanso, ó Tá até bafo, tá cansada, né? Um pouquinho, né, gente? Aqui na sua fichinha diz que você começou bem cedo Se encantou logo de cara com a arte E fez dança, né? Isso Tá explicado, né? Tá explicado, né, gente? Muitos anos de dança Isso aqui, né? E você desfilou em algumas escolas de samba? Desfilei, sim Nessa época aí eu só desfilei na Imperatriz Leopoldinense No ano que foi campeã, pé quente Tinha que ser campeã Com isso tudo aí, ó, na Avenida É, foi até no enredo das Índias E como eu viajava muito a trabalho Nunca conheci dia de eu estar no Rio no Carnaval Aí você nem sempre tava desfilando por conta disso Porque tá na cara que você foi apaixonada pro Carnaval, né? Ah, nós brasileiros temos isso, né? Ainda mais cariocas Não, mas com a gingada dessa aí não pode guardar em casa Tem que levar pra Avenida, sim Mas você também, muito nova ainda Foi dançar em casas de show Mas é onde? No Paraná? Por que tão longe? É, porque... Por que eu digo tão longe? Porque você é carioca, né? Isso Aí foi dançar na casa de show no Paraná Sim O nome da casa é Rafaim Rafaim das Cataratas Que tem um grande espetáculo e belíssimo Até hoje tem um espetáculo No Rafaim das Cataratas Ah, mas então você foi fazer um show e voltar a isso? Não, eu fiquei em turnê Temporada? Nossa Fiquei em turnê lá no Paraná E de lá eu tive oportunidade de conhecer alguns países também Países vizinhos e países da Europa também Através desse show Bom, aí de lá pra cá foi pra região dos lagos Isso Como é que você ia? Olha só Rio de Janeiro Paraná Ficou a temporada lá Aí depois região dos lagos Voltou pra região dos lagos Belinha, Belinha Deixa eu fazer uma pequena ressalva Que tem coisa que às vezes passa sem despercebido É isso aí No Paraná foi o seguinte Na época ainda existia o Oba-Oba No Rio de Janeiro E Franco Fontana tinha uma representação nos Estados Unidos e na América Aí eles abriram uma casa lá no Paraná Chamada Oba-Oba, Rafaim, Samba Foz Aí ela foi pra lá pra dançar Fez o teste no Rio Foi aprovada E foi pra dançar E ali foi uma escola Ela já gostava de dançar mesmo Aí ela começou ali dançando E depois começou a cantar no show E aí começaram aqui Vai muito estrangeiro Por causa das cataratas De Foz do Iguaçu, Paraná, Paraguai Na época tava muito alta Aí ali ela foi vista por muitos E começou os convites pra viajar Bacana, né? Como uma deusa É, bom, pra você que tá chegando agora Deixa eu explicar Rodrigo Rosado É cantor, compositor E produtor também Desse monumento Que é um espetáculo Eu tive essa oportunidade, né? Que às vezes a gente manda um representante Mas eu pude vir pessoalmente Até pra acompanhar, pra apoiar Ela é um lançamento nosso Já estamos trabalhando bastante Mas o Brasil, o Rio de Janeiro Não conhece esse talento Essa menina maravilhosa Entendeu? É que também Foi apresentadora Isso De um programa de TV Olha, coleguinha Isso, já fui só colega O nome do programa Samba Show, né? Não podia ter outro nome Samba Show Ela apresentava um programa Região dos Lagos também Isso Quanto tempo você ficou apresentando Eu fiquei três anos O programa parou realmente Porque o produtor do programa Foi morar em Portugal Até me fez um convite Mas aí eu já tava com outros projetos Aqui no Rio E resolvi adiar um pouco Pra nossa alegria, né? Continuou Tinha uma coisa muito bacana Nessa época eu acompanhei também Mesmo distante Eles levavam os artistas do Rio Pra fazer o programa lá E conseguir uns shows Na região dos lagos Pra esses artistas Era um programa que abraçava Todo mundo que precisava Ela dava oportunidade Bom, pelo nome Samba Show Esse programa era um programa De samba De samba, isso Eu não sei se posso citar Alguns nomes Pode a vontade Aqui a gente tem esses bobeiros Já entrevistamos Swing Simpatia Pique Novo Vamos, Paixão Já entrevistei Swing Simpatia Na época até A última entrevista Que o Dicroce deu Pra mídia Foi pro nosso programa Samba Show Já fizemos um trabalho Bem legal E também, inclusive Descobrindo talentos Também Mas você rebolava assim Desse jeito no programa Não? Ah, é Sempre tem uma palinha É isso que eu falo Mas eu vou fazer Outra ressalva A vontade O teu diretor Ele tem muito cuidado O dela Deixava ela à vontade Tinha vezes Eu dizia Meu Deus do céu Você está apresentando O programa Não é seu show Você é apresentadora Ela se soltava De um jeito Fazia umas entrevistas Na beira da piscina Com os artistas Daqui a pouco Ela estava dançando Daqui a pouco Se eu olhasse Pulava na piscina Ela interagia Ficava gostoso Mas eu, o produtor Tenho que segurar Segura ela Que ela vai Enlouquecendo Não, é O produtor está ali Para isso Cuidado Vai voar Não, e você voou mesmo Voou mesmo Voou Literalmente Porque está aqui Eu vou te falar Eu sou pé quente Ô Glória Eu vou receber esse pé Passando você em foco Minha filha É foco Deu cola Com certeza Bom, você já fez Beck Para vários artistas Como é que é isso? Isso É trabalho de estúdios E aí Eu já fiz Para a Noca da Portela Já fiz Por alguns intérpretes De grandes escolas De samba De enredo Como para o Salgueiro Intérprete do Salgueiro Já fiz backing Para ele Já fiz até backing Em músicas Do Zeca Pagodinho Aqui está falando Que você defendeu Também o samba Enredo Da tradição Isso Foi maravilhoso Defender samba Enredo Gente É um desafio Junto com quem? Com quem? Com quem? Rodrigo Rosado Como é que foi essa experiência? Então o que acontece? A gente quando vai para a escola de samba Forma uma equipe grande E a voz dela alcança Aqueles agudos Que as gatas tinham Alcança Muito ali perfeito Então além da imagem dela Ajudar também bastante Porque o público está ali Ouvindo um samba novo Ele não sabe Ele não presta nem atenção Às vezes no samba Ele está ali curtindo Quem está com a letra Acompanha Quem não está com a letra Ou não quer ler Olha para o palco Tem que ver coisa bonita E nada melhor Do que Moniguel Para enfeitar Nossa Ela manda muito bem gente Isso tudo aqui na minha frente Falei Nossa Humilhação Não Esse quadradinho aí Que você faz É tudo aí Eu quero te passar ele É Isso é truque É truque Estou falando Vai começar Chama o seu diretor Do quadradinho Dá uma palhinha Do quadradinho Que ela vai querer ensinar Chama o diretor Não deixa não Não deixa não Vou entrar com o extintor aqui Vou entrar Bom Você hoje é É Da produtora Repique Produções Eventos Isso Aqui juntamente com o meu diretor Rodrigo Rosado Estou muito feliz com a Repique Que me dá muita oportunidade Oportunidades boas Temos feito alguns programas Alguns shows E E Ele É muito aberto Ele Ele fala também Ele é um diretor Meio Assim Não me deixa voar É rigoroso Mas está certo Porém Ele Me deixa à vontade Mas é exatamente por isso Que você tem qualidade É porque tem alguém Para lá Estar ali O que acontece Enquanto não começa o show Eu faço toda a recomendação possível Tomo cuidado Depois que começa Eu viro as costas E deixo ela à vontade Porque é a alma dela Que está se apresentando Eu não falo mais nada E nem no mesmo dia Só se for no dia seguinte Eu vou lá pessoalmente Olha só Você esqueceu Disso Você pegou uma pessoa No público para dançar Que não poderia Atrapalhou o teu palco Os dançarinos ficaram sem espaço E etc e tal Ah é Para reforçar aqui gente Que ela tem uns bailarinos Tem Dois às vezes vão quatro Entendeu Depende do espaço Da proposta Do transporte E eu fico preocupado com ela Que o público joga celular Joga para ela tirar foto E ela se entrega A todo mundo Que bonitinha Teve um show Que tinha vinte celulares Eles pegavam o celular Beijavam e jogavam no palco E aí ela queria agradar todo mundo Pegava o celular para tirar foto E o show tinha que acontecer Ela vai embora Onde foi isso aí? Foi na região dos lagos A primeira vez que ela teve Antes de pegar o programa E ela acabou o show Ficou dando autógrafo a todo mundo Eu falei Você tem que descansar Que amanhã você vai para São Paulo Mas eu não posso deixar eles me esperando Eu falei Meu Deus E como é que você vai perder o avião? Sabe assim? Então ela não escuta É uma situação inlável Ela se joga mesmo Agora me fala Aí resultado desse show Até hoje Eu continuo sendo a madrinha Da bateria da escola de samba Unidos de Kissamã Olha como é que é o nome? Unidos de Kissamã Eu chego lá em Kissamã O povo Eles não são nem muito banqueiros Nem muito de MPB Eles gostam de forró Mas quando eu chego lá Eles fazem a mudança de hábito Para me receber Agora Mariguel O que você chama a atenção No palco Isso aí está se vendo Você é uma mulher gostosa Como diz a música Você sabe que é gostosa Não preciso falar Então agora vou te perguntar uma coisa Na saia justa Me narra uma situação aí Que tenha te deixado De saia justa No camarim Ou no palco mesmo Tem essa situação dos celulares Que o povo jogava celular e tal E conta uma situação Que tenha sido mais ainda Que essa Mais picante É a situação Mais assim Nem vou dizer picante Foi assim Desesperadora Que eu fui Você está vendo que eu estou de bota Agora eu me preocupo muito com isso Eu estava dançando com um sapato escarpão E no meio de uma coreografia Tinha uma jogada de perna Quando eu joguei a minha perna Foi o meu sapato Chegou a cair No público E eu falei Gente, experiência Não use mais os sapatos Confamos Não, eu vou fazer uma Que ela deve estar esquecida Essa foi interessantíssima Quando a gente chegou no show Tinham três rapazes Dentro do camarim esperando Eu pensei que eram da produção Pensei que era filho do prefeito Da cidade Coisa parecida Não era Eram três rapazes Que estavam esperando lá Queriam tirar foto E não queriam sair Eu não sabia quem era Na verdade eram fãs Quando eu chamei ela para entrar Anunciaram Ela não conseguiu sair Porque eles não deixavam ela sair Eles ficaram segurando Aquela coisa de Que isso Já tinham chamada no palco O palco esperando E ela não podia ir Eles não deixavam segurar no braço E eu falei para o segurança atrás E ela O rapaz não deixa ela vir E eu com medo de se tratar Porque eu não sabia quem era Aí eu desci Fui lá Aí já viu Mas foi que falava isso Quando chegou no palco Você falou Porque situação de bastidores Você não comenta assim Para não deixar os fãs Sem graça Ou não sei Porque ali no calor da hora Você sabe que tudo pode esperar Mas é Eu não sei É muito bom Que as pessoas sintam isso por você Claro Porque quando você está No anonimato Você está começando a sua carreira É isso que você tenta almejar Aí tem alguns artistas Quando chegam nisso É o que alimenta É verdade Mas ele segurava no braço Ela queria ir E não podia E ninguém sabia por que E nem quem eram os rapazes Não eram filhos de ninguém Não estavam ali Invadiram E ficaram lá Não, independente, né? Não, tudo bem Não é Teria que ir Mas eles estavam no lugar Que não podia E aí ficaram segurando Ela pelo braço Tipo de brincadeira E o negócio era sério Tinha um compromisso Mas aí depois De holofote Não, pediram desculpa Aí eu fiquei até chateado Porque eu queria Que as coisas acontecessem Como combinado Mas sai às vezes, né? Do controle Foge Adora Trata o público Muito carinho Casada? Não, solteira Olha aí, ó Escoecão de pantão Aí, ó Solteiríssima Esse monumento todo aqui, ó Não é? Solteiríssima E nem a Mone E é Moniguel Moniguel Agora, Moniguel Tem essa música Que se chama Garota de Programa Isso Isso A passagem dela Diz que Garota de Programa Só que É Hoje E é um título ainda Muito Pesado As pessoas Forte Tem, isso É As pessoas Não escutam aquilo Por esse Já com o ouvido puro Já vê outro parâmetro Já vê garota de programa Sim, mas aí vamos então resolver Garota de programa Pode ser do programa Tal Isso Garota de programa Ou do programa Ou de programa Esse de ou do É que faz o esperança O de ou do mudou É isso O que acontece com essa música? O homem, né? De um modo geral Tem uma namorada E às vezes ele não quer compromisso com ela Então nessa música Ela faz uma ressalva interessante Que ela diz pra ele Eu não sou garota de programa Eu não sou a mulher da sua vida Mas eu sei que eu sou gostosa Você tá me olhando Você quer beijar a minha rosa Mas que é só de vez em quando De vez em quando rola, né? Entendeu? Ela quer um compromisso Ou seja, ela se defende Se defende do cortejo que é eventual Então garota de programa Chama atenção pro homem saber Se ele ama, se ele quer a pessoa Se ele quer usar pra uma noite Não é ficar não, viu? É, tô ficando Moniguel não é mulher de ficar, né? Não é não É aquele, ó Aquela paradinha aqui no dedinho É, pois é Agora não Agora tá casada com a sua carreira Isso Com seus fãs Bem comprometida Bem comprometida Isso aqui Isso aí Quanto tempo de carreira? Então, 20 anos de carreira Eu tô aí 20 anos Você começou bem cedo Porque você é jovem Dançando Comecei sambando Aí passei a ser Fazer Eu falo que essa companhia do Rafainha É um musical Porque ele retrata todo o Brasil E os países vizinhos Que é Paraguai e Argentina Oba, Oba, Rafainha e Samba Foz Ela fala Rafainha como se todo mundo conhecesse Rafainha Oba, Oba, Rafainha e Samba Foz Nossa, mas nome grande, né? É verdade Oba, 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 Rafainha e Samba Foz Rafainha é o nome da família Rafainha E a franquia A franquia do Oba, Oba Sargentelli Gente, que bacana Do final do Sargentelli Diferente também Isso É Fala um pouquinho Agora Se você não se visse cantando Você Qual a profissão que você conseguiria se ver? Olha, eu sou muito comunicativa Eu tô numa profissão que é muito bonita hoje, né? Porque eu não vivo só de música Hoje eu sou técnica em segurança do trabalho E eu sou palestrante Eu faço diálogo diário de segurança Nas empresas Então isso é muito legal Porque quando eu tô lá falando que O sujeito ou a sujeita tem que colocar o EPI O capacete O cinto talabarte Eu dou uma sambadinha Olha, vamos ver se esse cinto tá bom E o pessoal Eu gosto muito Tudo que é de comunicação com o público Isso me atrai muito Mas eu me sonhei dançarina Viajei dançarina Me descobri cantora Com uma música da Carmen Miranda Que tinha no show É o Tabuleiro da Baiana, né, Rodrigo? No Tabuleiro da Baiana tem Um vatapá Caruru Munguzá Tem um bu pra ioiô Se eu pedir você me dar Docinho, nego O seu coração Seu amor de aiá E no coração Da Moniguel Também tem Hum, sedução Oi, Cão Gerê Cantomblé Oi, tem um bu Pra você Foi assim Que delícia isso Assim que eu me descobri com a dora Ai, que delícia A menina Teve um desmaio E aí Quem vai botar a Carmen Miranda? Quem? 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 A hiperativa A hiperativa Correu desesperadamente Já botou a roupa E quando chamou o quadro Eu já tava lá Quando ele falou Que ele contracenava com a Carmen Miranda Quando ele perguntou No Tabuleiro da Baiana Tem quem veio Ai Um vatapá Caruru Munguzá Ele Você Eu E tudo a ver com esse gingado Os meus olhos diziam assim Eu vou matar essa produção Se ela não souber cantar Porque eu não tinha visto Essa experiência ainda Mas foi surpresa Eu não sabia quem ia entrar A coxinha era muito grande A gente ficava de um lado E ela ficava do outro E eu não esperava Que ela fosse entrar Aí ali eu fiquei assustada Poxa Que talento é esse? Que responsa Quer dizer Durante o tempo Que ela dançava no show Ela já tava ouvindo as músicas E aprendendo Isso Como a personagem Já se preparando Pra se defender Se precisasse Tudo decorado Assim Tipo premeditado Não que eu queria Que a menina passasse mal Ou alguma coisa Mas se falasse Ah, faltou um ensaio Tem alguém aí Que sabe Carmem Miranda Eu tava preparada Mais pra isso Não pra aquele momento Mas eu sou impossível Vestia a roupa E fui Quando vir era eu E tudo a ver com teatro Você É tipo musical Tem uma vez Isso No palco Gosta muito Quando interpretar também Porque Carmem Miranda É o teatro É o musical É o musical Era o musical Então Tudo a ver A gente trabalha como atriz E cantava E deixou um legado Muito grande pra gente Muito grande mesmo Isso E família Família acompanha os shows Como é que funciona isso? Olha Lá em casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Se tiver um Não No show Às vezes Infelizmente Não dá pra levá-los Quando é próximo Eles procuram ir pra prestigiar Mas infelizmente A dificuldade O nosso país está difícil A gente não consegue levar Todo mundo Às vezes vai um filho Um amigo Ou uma pessoa Queira ir pra ajudar Em alguma coisa Mas não tem como levar E também os horários Noturno Hoje em dia Todo mundo é assustadinho É verdade Em média Quantos shows por semana? A gente não precisa Assim por semana A gente faz por mês Depende muito da temporada Essa época De festas juninas Julinas Imagina isso Está numa época boa De contratos É uma época boa Realmente Porque eles levam Misturado E ela tem muita versatilidade Se deixar ela Alagarada Qualquer público Que tiver lá Porque ela leva alegria Essas festas aí também De cidade Festa da Ipim Festa não sei o que Festa da Póbora Da Banana Do Pomar Da Horta É verdade São épocas mais fáceis E final do ano Agora sim A proposta da Bone Girl É música Ela canta um funk melody Ela canta um funk funk Ela canta um samba A proposta Porque esse público jovem O público clica Adora Aliás até a gente também O ritmo é gostoso O problema é o que está se falando Naquela música A história que está sendo contada Aqueles proibidões Aqueles proibidões que ficam aí Com a mala de carro Que incomoda Incomoda quem é isso Mas a música é linda Eles são grandes poetas Entendeu? Eles falam do sofrimento deles Eles falam De uma realidade Que a gente não quer ver Só que muitas pessoas Fazem rimas diferenciadas Não tem alguma coisa Só uma palhinha Igual vocês fizeram Os dois juntos Da Carmiranda Eu amei Esse dueto Ai, amei Mas tem coisas bonitas Talvez Uma palhinha Só Porque o tempo é curto Só uma palhinha Vocês juntos Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu vou te amar E cada verso Meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Viu só Nossa, gente Muito bacana É um vivasso, hein, gente Meu sonho de consumo Belinha Fiquei preocupada Meu sonho de consumo Era encontrar um produtor Pra mim Que fosse Conhecer Se cantasse Se tocasse Pra poder me ajudar Porque a gente Quando sabe O que a gente Assim Entende o artista Eu passo o som Dela Eu tenho o endereço de um Você quer? Eu passo o som dela Eu sei o que tá bom O palco se tá escorregando Eu sei A voz Ela cantando Eu já sei Meu sonho Era ter alguém Que entendesse o suficiente Pra me ajudar A fazer o meu show Porque eu não consigo Às vezes Dar conta Eu tô cantando Precisando de médio Agudo E o cara não sabe Que eu tô ali desesperado Nael Rodrigues Nael Rodrigues Esse é o cara Sabe tudo Nael Rodrigues É um excelente Produtor musical Arranja 2 Tá na casa Pois é Lenda Que bom Tá na casa Vamos nos olharem Aicoz é isso A assessora dele Tá aqui Aicoz Music Se você chegar lá Na página No Facebook Você acha Mas ele está na casa Ele pode conversar Com você depois Nos bastidores Ai que beleza Não tem melhor Porque você não pode O que eu vou vestir O que você acha Que tá bom Você tem que ouvir alguém Tudo isso Tudo isso É um conjunto E me ajudar A fazer o meu trabalho Eu sei do potencial Mas quando eu tô no palco Eu não sou mais Eu sou artista Eu tô frágil E aí Eu só sei proteger os outros Quem me protege Além de Deus Fica vulnerável É Estranho Você é produtor Você produz A ela Mas você precisa De um produtor Pra você Pra me produzir Que pode isso Porque naquele momento Eu tô levado Pela sensibilidade Pela emoção Então qualquer coisa Pode me desequilibrar Eu preciso de alguém Que me dirija Que fale Não, isso aqui não E eu tô vendo Que eu tô rouco Me ajudar com a sonda Com a regulagem Ele tem que conhecer Alguém que tem É porque quem tá de fora Ele é verdade Com o ouvido clínico Que o produtor tem Ele sabe que eu não tô legal Ele vai lá e corta Duas músicas Que eu não vou cantar Porque tá muito alto Ele tá vendo Que eu não tô aguentando Ele vai lá e corta duas Quando eu ver Ele me salvou Eu não posso dizer Corta duas Que eu não vou poder Né É isso aí Gente, a gente vai se despedir aqui É uma pena Que o tempo é curto Mas ó O convite tá feito Vocês podem voltar aqui O programa Você em Foco Ou faz o Você em Foco exclusivo Ou o Você em Foco De toda semana Né Bom, lembrando Que nós estamos indo ao ar Aqui pelo Canal TV Rio Produtora Canal TV Rio Play Grupo Família Canal TV Rio Eu quero agradecer a você Tá coladinha aí com a gente Tá Muito obrigada pela audiência Muito obrigada Rodrigo Rosado Obrigado Muito obrigada Moniguel E vamos encerrar de música? Vamos Mas dessa Vem todo mundo comigo Vamos lá Gente, que batida é essa? É uma batida Boa mesmo, gente Essa eu quero ver Todo mundo comigo As melhores batidas do mundo As melhores batidas do mundo A mistura do funk com samba A do funk é assim, ó A do funk é assim, ó Assim, 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 assim As melhores batidas do mundo A mistura do funk com samba As melhores batidas do mundo A mistura do funk com samba A do samba é assim Assim, 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 assim A do samba é assim, 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 assim As melhores batidas do mundo, a mistura do funk com samba As melhores batidas do mundo, a mistura do funk com samba A do funk é assim, ó A do funk é assim, ó Assim, 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 assim As melhores batidas do mundo, a mistura do funk com samba A do samba é assim Assim, 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 assim A do samba é assim, 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 assim As melhores batidas do mundo Repetida